E aí galera, beleza? Boa noite! Vamos lá no Valsi pra olhar o dojão, ver como é que tá ficando? Vamos ver se tá ficando bom mesmo o dojão, se ele fez alguma coisa, será que ele fez alguma coisa? Será que ficou só na preguiça, me enrolou? Hoje é quarta-feira, hein? Faz quase uma semana aí que eu fui lá. Bom, vamos pôr vocês na cabeça aqui. Vou ter que usar as duas mãos, peraí que eu vou encostar aqui o carro. Tinha uns galhos caindo ali, eu atropelei tudo. Tô ansioso pra ver, hein? Olha o cara da moto! Vindo na contramão, e ele que cai morre ainda, louco! Cada uma que a gente filma, registra, hein? Imagina se que não é registrado. O Valsi também tá fazendo, parece que o suporte, o... Como é que chama? O defletor do radiador do cúlgaro, né? Eu nem sei se ele chegou a fazer, eu acho que deve ter começado. Vamos olhar lá, né? Vai ser surpresa, porque eu também não sei não. Vamos ver o que é que ele já fez do dojão! Tô ansioso, tô ansioso. São quase nove da noite, eu saí da oficina agora há pouco, e já tô indo direto pra lá. É, as tartarugas! Nossa, hoje eu cheguei, eram sete da manhã na oficina, e ó... Pauleira! Tava dando um adianto aí no motor 292 do Galaxy, só que lá eu vi que os tuchos vieram três com uns defeitinhos. Agora vamos esperar o cliente, o Ari, fazer a troca, né? Tá no amarelo, vou passar, passei. E aí comecei a montar o motor do Miguel, é um 302 de Maverick. É um motor fabricado dia 25 de abril de 74. Tem um número lá e tem um código, né? E através desse número aí, batido no motor, né? Pinado no motor, dá pra saber a data dele. Ele foi fabricado no México, esse aí. É muito legal, ele tem os mancais mais grossos, reforçados. Depois vai ter um pouco de vídeo aí, eu vou mostrar alguma coisa do motor do Miguel. Bom, pra não ficar longo aí o vídeo, vocês já deram o like, lógico. Então, na hora que chegar no Valsy, eu volto. Até! Chegamos! E aí, Valsy? Trouxe a capa do Marcelo. Dá oi pras pessoas, seu maior... Bom, dá boa noite agora, agora tem pilha. Boa noite, pessoal. E aí, galera? Chegamos aqui na oficina do Valsy. Ele trabalha igual morcego, no escuro aqui. Não dá pra enxergar nada. Fala, a luz acendendo lá. Ah, é a álcool, a luz? É mercurio. Tem que esperar esquentar? É de mercurio, vai aclarar os pontos. Bom, a gente... O Valsy também faz funilaria, ó, de tampa de válvula. Quer dizer, quando não tá muito ruim, né? Essa aqui, ela tá com dois amassadinhos aqui, que dá pra ver assim. É... Vai pro motor do Bruno. O motor azul, que tá dando tanto defeito. Vamos aproveitar. Antes da gente ver o Dodge, vamos ver o Valsy trabalhar um pouco aqui. Vamos ver o que que ele consegue fazer, hein? Bater com a chave Phillips não vai marcar a peça? Depois a gente vem com a lima. E aí, por fora... Você não tem a forma da tampa pra bater aí? Põe a forma da tampa original e... Tá no gabarito aí. É igual o... Faz, hein? O para-choque. Agora o outro lado vai ter uma ervilha saltando pra cima. É, bem pequenininha. Por trás, não tinha que colocar o Tarsio Marx. Tarsio Marx não é o cara que fazia uns bagulhos com massa plástica numa oficina, né? É isso? Do Lata Velha? É, sei lá, mano. Tinha um cara que tinha uma oficina e era só uns bagulhos com massa. Lata Velha também. Aqui você vai usar só a tinta, só, né? Ou seja, lima até ficar lisinha. Se passa primer com a temperatura descola, meu, mó bosta. E amarela, né? É, eu já tentei também. A tinta descola, sai tipo umas cascas. O que você pode usar pra melhorar é o Ash Prime. Ele ajuda tanto pra Peru como pra Sintest. Ele ajuda a mudar melhor. É meio laranjado, não é? Amarelado, sei lá. É, amarelado. E por ferro ou alumínio, quando você for pintar, você usa o Ash Prime. Bom, me fala, por que que o ar tá cheirando massa assim, Valsi? Tô sentindo cheiro de massa. Tava fazendo umas coxinhas aqui. É? Não, mas é massa plástica. Galera, olha o dojão aí. Olha a caixa de ar nova. Ó, quero ver alguém ter um dojão com a caixa de ar assim, ó. Parece que tá batendo na longarina de um Galaxy. De dois milímetros na chapa, a grossinha. Olha, que da hora. Que legal. Vai ficar um monstro quando fizer o subframe, né? Da hora. Galera, só que ter a caixa assim já não vai forçar quase nada, né? É. Galera, a subframe é tipo de uma longarina que a gente vai fazer por debaixo do carro. Porque a longarina do doj, do maverick, elas vêm até aqui, acaba e depois vem mais um pedacinho aqui. Igual opala, né? Só que é um pouco melhor que a de opala. Aí a gente vai fazer ela unindo de ponta a ponta pra enrijecer a estrutura do carro. Porque ele torce muito, aí abre umas trincas aqui. O teto tem uma emenda aqui, não tem? A emenda de fábrica? Tem uma emenda aqui e a outra passa aqui, assim, ó. Aqui. Isso de fábrica. Aí é fechado o distanho. Aí é fechado o distanho e o buraco. Igual o teto do maverick. O buraco mais ou menos assim, ó. Distanho. Aí torce pra lá, torce pra cá. Ela trinca a tinta. Aí a água penetra e começa a apodrecer por dentro, não é isso? E a caixa original de Dodge também, ela não é interiça. A caixa de ar tem uma emenda. Bom galera, antes do Valci passar essa pizza aqui, ele mandou foto pra mim na lata, né? Acho que vocês até viram um pedaço. Olha que legal. Eu tô passando um pouco da minha mão suada com óleo aqui só pra... Depois vai ser tudo lixado. Vai ser lixado de novo? Que legal. E essa porta, é muito pesada? Levanta aí pra você ver. É pesada? É pesadinha. Vamos comprar de fibra? Tipo, eu acho que não é mais pesada do maverick, mas é pesada. Nossa, Jesus Cristo. E a porta que eu coloquei no maverick é mó leve, velho. Caramba. Você tá um pesado a conta do maverick, mas é pesada. E essa bosta aqui? Esse é leve, nem vale a pena pôr de fibra, né? Já tinha uma emenda aqui. Já foi emendado e fez tudo isso porque o último cara que soldou, ele tampou o escoamento. De água. Aí a água entra aqui por trás, escorre, entra por aqui. Que burro. E onde era pra escoar, ele tampou, fechou. Tampou e aí... Vai ter que fazer todo esse pedaço de novo. De dentro e de fora. Eita, Valcia é construtor. Que da hora. Aí você amanhã vai pegar a caixa de ar do outro lado. Sim. Vamos falar um pouco desse Opala aqui, é do seu irmão, né? É. Que ano aqui é esse Opala? Ele é sete e quatro. Fica aqui do lado do carro, pô. Aê. Ele é sete e quatro, se eu não me engano. Se eu não me engano. Quatro cilindros, câmbio na coluna. Três marchas. Era uma viatura de maio e rinque, se eu não me engano. De maio e rinque. Esse carro tem baixa quilometragem, né? Sim, inclusive, ó. Tem um nome aqui. Eduardo e o ano. 1978. Por que que o cara escreveu no friso? Mas tem um nome aqui, tá vendo? Eduardo, 1978. Você tem vontade de lixar isso? Ó, Eduardo, esse carro tá aqui. Eu vendo pra você, tá? É, bem caro. Se você não estiver vivo. Se estiver vivo, olha só. Boa. Já pensou, cara? Já falava, pô, isso é o Eduardo que fez essa escrita aí no friso do Opala e tal. Você lembra... É uma viatura de maio e rinque. Você lembra que o Luiz apareceu na minha porta da oficina falando que o meu Opalinha era do pai dele? Que o pai dele que tirou zero? O Opalinha Azul. Ele me chamou essa semana, falou que vai sábado lá. Aí, ó. É, agora... E aí, galera? Vendo ou não vendo o meu Opalinha pro Luiz? O Luiz aprendeu a dirigir no meu Opalinha. Ele ia pra escola no meu Opalinha quando o pai dele era dono do carro. Sei lá quantos anos atrás. E o pai do Luiz ainda é vivo. Ele que tirou o carro zero na concessionária. Mas eu disse que eu não queria vender porque não estava à venda. A gente até discutiu. Quase saímos na porrada. Quase chamamos a polícia, né? Foi porque eu não quero vender meu carro. Mas ele está muito interessado no carro. Aí, a gente vai ver uma forma dos dois realizarem os sonhos. O dele e o meu. O meu é ter um Opala. Zero. Bonito. Ele tem vontade de ter o Opalinha, que era do pai dele. Vamos ver. Bom, mas o que interessa mesmo aqui é o meu maçudinho. Tem que passar, né? Pra fazer as correções, né? Tem. O miolo da chave. Você colocou lá no... Tá no porta do... Galera, comprei o miolo de chave usado em bom estado. Quase 700 reais. Um miolo de chave de doge. Vai lá. Facinho ter um dogeão. Facinho, né? Barato? Qualquer um tem. Qualquer um tem, né? Coisa simples. Par de disco de freio, mil reais. Coisa assim, né? A Maverick, eu acho que eu paguei foi 1.200. É, então. Ó, eu adaptei. Eu e o Marcelo, a gente adaptou o freio da C20, D20, no nosso Maverick, na frente. Pagamos 145 reais. Ano passado, ano retrasado. 145 no par. De dogeão, aqui é um barão. Você acha que... Agora, agora, você... Eu com um torno... Você acha que eu vou pôr no doge freio de doge? Claro que não. Mas nem a pau. Aliás, você falou que tá trincado meus discos, né? Sim. Tá bom. Logo, logo, a gente... Antes de... É... Depois que terminar a funilaria dele aí e tudo mais... Aí eu vou fazer o freio. Porque eu não quero ter que voltar aqui com o carro meio torto. Credo, eu não quero pensar, não. Bom, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Pra finalizar o vídeo, meu telefone é 011-2305-2208. Deixa aquele like, aquele super like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Espero que estejam gostando aí. Logo, logo, o dogeão vai estar na rua. E esse opalão aí, hein? Cadê o Eduardo? Será que o Eduardo vai aparecer pra comprar o Opala dele? Aí, Eduardo, já sabe quem procurar, hein? Quem que vai procurar? Valci aqui no Jardim Peri. Só falar Valci aqui, todo mundo conhece. Ah, é? O que você faz? Quais tipos de serviços você faz aqui que todo mundo te conhece? Quincho, funilaria, pintura. Prostituição? Aí não. Aí não? Aí tem que pagar muito bem. Ou seja, todo... Tem preço, você viu, né? Pagando bem... Pagando bem que mal que... Você viu, né? Tá certo. Valeu, galera. Até mais. E é isso aí. Aqui é doge, porra! E aí 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 Obrigado.